Boa tarde, estou aqui no bairro Santa Efigênia, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui dessa sala, uma sala muito boa Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da vista, a vista aqui excelente da sala, muito bom aqui A vista do imóvel, nós temos aqui o lavabo, aqui o banheiro aqui social Vou mostrar para vocês, banheiro muito bom, e aqui mais um pouquinho da sala E é isso, se vocês gostaram, venha acessar o nosso site, venha conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita